A paz, irmãos, tudo bem? Irmãos, vim trazer mais uma mensagem aqui nessa campanha de oração que a gente está fazendo na The Lion Profect Church. E hoje o assunto é uma pergunta, na verdade, né? Uma pergunta, né? Qual que é? Quando que eu devo agir e quando eu devo esperar Deus agir? É uma pergunta, assim, que eu tenho me feito praticamente todos os dias em várias situações, né? E eu sei que é um período, um tempo muito curto que a gente tem para fazer, para falar sobre isso, mas eu queria dar uma pincelada sobre o que Deus tem me ensinado, né? O que Deus tem me ensinado é que existe uma linha muito tênue, né? Uma linha muito fina, muito sutil entre esperar em Deus, né? Esperar Deus agir e aquela outra, aquele extremo oposto que é a gente agir, né? No lugar de Deus muitas vezes, né? Muitas vezes, né? Eu creio que cada um de vocês que estão ouvindo, inclusive a mim, né? Nós temos muitas promessas, não é mesmo? A gente tem muitas promessas de Deus. E a gente muitas vezes fica com essas promessas, talvez cutucando ali na nossa mente, né? E muitas vezes a gente acaba tomando algumas atitudes ali para provocar essa promessa, sabe? Para fazer acontecer. Só que com as nossas mãos e não esperando em Deus, né? E eu lendo a Bíblia, né? Vários estudos que eu tenho feito, eu acho que o meu entendimento é de que isso não é o melhor caminho, sabe? A gente vê várias, na Bíblia, várias histórias de pessoas que colocaram as mãos, né? Vamos citar aqui Abraão e Sara, né? Deus tinha dado a promessa de que eles seriam pais de multidões ali, né? Só que tinha aquele probleminha, que Sara era estéreo e não conseguia ter filhos. Mas Deus tinha prometido e eles acabaram não esperando Deus cumprir a promessa, né? E acabaram colocando as mãos. Aí tiveram um filho ali com a serva da Sara, né? E, enfim, colocaram as mãos ali e não era o que Deus queria, né? Não era o que Deus queria e a gente vê resultado disso até hoje, né? Os dias de hoje, né? Você pega a descendência de Ismael, a descendência de Isaac, é sempre aquela briga no Oriente Médio ali. Então, enfim, tem consequências até o dia de hoje, aquela decisão que os dois tomaram ali, né? Então, a gente tem esses dois extremos, colocar as mãos ou esperar em Deus, né? E a gente vê, por exemplo, a história de José, né? Que, pra mim, assim, é um exemplo muito grande de esperar em Deus. Ele foi humilhado, ele foi vendido como escravo, ele foi, assim, sofreu muito, muitas coisas, muitas coisas. Ele foi preso de forma injusta e você não vê José buscando as bênçãos. Você não vê José correndo atrás pra provocar uma promessa que havia sido dada de Deus, né? Através de dois sonhos que ele teve. Você não vê José indo buscar, indo atrás desses sonhos. Você vê José esperando. Você vê as coisas acontecendo na vida de José. E um exemplo que eu tenho de José é que todo lugar que ele estava, ele dava o melhor de si, sabe? Então, ele foi vendido como escravo, chegou no lugar, ele começou a ser escravo, sabe? Era o que ele tinha, ele não tinha como fugir, não tinha como, sabe? Ele estava sendo escravo, estava vivendo a situação que foi imposta pra ele. Mas ele deu o melhor de si, Deus estava com ele. Ele deu o melhor de si e ele foi sendo promovido ali, né? Na função que ele exercia. E até que Potifar chama pra cuidar da casa dele, é como se ele fosse o mordomo de Potifar, né? Na casa de um dos caras, os maiorais do Egito. E aí acontece toda aquela história com a mulher de Potifar. E aí quando ele vai rejeitar a mulher, ele não fala, tipo, ah, não vou, não quero trair ali o meu senhor ali, né? Que no caso ali seria o Potifar. Ele não quero, né? Ele até fala isso, mas ele fala, não, como posso eu pecar contra Deus? Então a prioridade ali sempre de José era Deus. Era o Deus. Então, e é claro, depois ele fala que o Potifar confiou todas as coisas, menos a mulher, né? A mulher dele. Enfim, ele deu o melhor de si em todas as circunstâncias. Ele foi preso injustamente. E dentro da prisão, ele foi o melhor preso. Ele fez tudo que estava ao alcance dele. Você não vê José querendo fugir, sabe? Até que o carcereiro ali, o cara que era responsável pela prisão ali, deu a chave da prisão ali pra José, né? Então você vê José fazendo com excelência tudo o que, todas as situações onde for imposto pra ele, sabe? Então, pra mim, né, já tá acabando a mensagem, mas pra mim, o meu entendimento é de que nós temos que esperar em Deus. E todas as situações, em tudo, no nosso emprego, na nossa família, como pai, como marido, como esposa, como filho também, nós temos que dar o nosso melhor. O nosso melhor e, é claro, buscar a Deus em primeiro lugar, né? E fortalecer o nosso espírito, enfraquecer a nossa carne através de orações, jejuns, leitura e estudo da palavra, servidão, né? A gente servir o próximo, enfim, várias coisas que a gente tem que fazer que vão fortalecer ali o nosso espírito, enfraquecer a nossa carne. E pra isso, isso vai aumentar a nossa sensibilidade ao Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, sabe? Deus tá lá todo esse tempo, só que às vezes você fala, puxa, mas Deus é mudo, né? Porque Deus não fala comigo. Muitas vezes eu pensei assim, sabe? Ou eu sou surdo, né? Espiritualmente falando. E muitas vezes é isso mesmo, muito barulho na nossa mente, no nosso coração, as aflições desse mundo, as preocupações, elas nos deixam surdos espiritualmente. A gente não consegue entender o que Deus tá falando com a gente, né? Então, na minha visão, Deus tem me ensinado que esse discernimento entre quando nós devemos agir e quando nós devemos esperar Deus agir é dado pelo Espírito Santo que habita dentro de nós, né? Então, que nós tenhamos consciência disso, que a partir de hoje nós busquemos aí fortalecimento do nosso espírito, né? Essa é a minha palavra e é a minha oração também, tudo isso aqui foi a minha oração, é a minha oração, pra que todos nós tenhamos esse discernimento, que o Espírito Santo possa crescer dentro de nós e que a nossa carne, as nossas vantagens carnais, que muitas vezes entristecem o Espírito Santo, né? Que possam cessar, em nome de Jesus, amém?